E há alguns anos, há alguns séculos, há dois milênios quase, Pedro, o apóstolo, deixava a cidade de Roma, ou tentava deixá-la, por este caminho de Via Ápia. Naquele momento, os cristãos perseguidos pelo Império Romano estavam sendo mortos, estavam sendo assassinados e perseguidos e sofrendo toda sorte de punições por professarem uma religião que, na leitura das autoridades romanas, era uma religião que depunha contra o Império e todo o seu poderio. Quando, de repente, no local onde hoje se encontra esta igreja, aconteceu algo a Pedro que ficou relatado no seu livro apócrifo. E esta é a igreja, o Valles Domini, segundo os historiadores e as pessoas nativas do local, Justamente ali, onde nós podemos ver aquela pedra cercada por uma grade, Pedro ajoelhou-se perante Jesus, que apareceu para ele. E Pedro perguntou-lhe, covardes domini, que traduzido é, aonde vais, Senhor? E Jesus respondeu a Pedro, eu vou a Roma ser crucificado outra vez. Pois o povo estava sendo morto e estava sofrendo, como foi dito anteriormente, nas mãos de todos os poderosos romanos. E depois, foi quando Pedro decidiu voltar a Roma e, após voltar a Roma, ele foi crucificado. Porém, foi crucificado de cabeça para baixo. E esta é a igreja, o Valles Domini, justamente. No local, onde ocorreu todo esse fato descrito. O local que tem uma grande simbologia. O local que tem uma grande procura turística. E que resiste há anos. Vamos ver se nós conseguimos descobrir a data de fundação deste reino. Vamos ver se nós conseguimos descobrir a data de fundação deste reino. Segundo as inscrições, a igreja Santa Maria delle Piante, que é comumente conhecida como covardes domini, foi fundada no ano de 1830. Temos um guia turístico, explicando às crianças ou um aluno de alguma escola fazendo algum trabalho na paróquia. Convido os senhores a darem mais uma olhadinha na bifurcação da via Ape Ante. E aí, senhores, mais um vídeo para o nosso canal. Desta vez, da igreja Covardes Domini. Que, segundo os historiadores, teria sido o local descrito por Pedro, no qual ele teria tido encontro com o Senhor Jesus Cristo, quando deixava Roma. Ao avistar Jesus, ele questionou a Jesus. Senhor, covardes domini. Ou seja, Senhor, aonde vais? E Jesus teria respondido que voltaria a Roma para ser crucificado novamente. Ato contínuo, Pedro voltou a Roma e foi crucificado, porém, de cabeça para baixo. Este é o local que pode ser visto no filme Covardes, de Mervyn Leroy, feito no ano de 1951. E estrelado por Robert Taylor, Deborah Kerr, Peter Yusknov e Leo Jean. Procurem este filme. Descreve perfeitamente a cena e o momento narrado neste vídeo. Com uma trilha sonora também muito bonita. Até o próximo vídeo. Curtam e compartilhem. Teu de mismaika. Minhaون Mer format. Minha sono un pincel. Minha cheese. Minhaiggers car.